Olá, eu sou a Fernanda, eu sou estudante de Ciência da Computação na Universidade de Brasília. Este projeto trata-se da análise de técnicas de ensino adaptável para o perfil da turma de programação. É um projeto orientado pela professora Maristela Holanda e em conjunto com o meu colega, é desenvolvido em conjunto com o meu colega João Lucas. Mas por que um ensino adaptável? Bem, existem diversos países que estudam a alta taxa de reprovação e desistência nas disciplinas introdutórias de programação em várias universidades. Isso se deve à dificuldade de aprender a primeira linguagem de programação, que exige o desenvolvimento do pensamento computacional. Na Universidade de Brasília, essa problemática aflige ainda mais os cursos que não são da computação, como alunos da matemática, que devem cursar a disciplina obrigatória de introdução à ciência da computação. O objetivo deste projeto é encontrar estratégias que consigam identificar o perfil do estudante e fornecer um material de auxílio ao desenvolvimento do pensamento computacional de forma automatizada. A princípio, com o foco específico nessa turma reservada aos alunos da matemática na Universidade de Brasília. Mas como realizar isso? Foram realizadas algumas pesquisas quanto ao Moodle. Na Universidade de Brasília, o Moodle utilizado é chamado de Aprender 3. E consultando a documentação oficial da plataforma, foram realizados diversos testes, buscando encontrar formas de identificar o perfil do aluno e, assim, permitir a flexibilização do conteúdo apresentado para cada diferente perfil. Para isso, o resultado desses estudos no Moodle foi o desenvolvimento de um plugin, uma ferramenta integrada ao Moodle. Então, foram desenvolvidas diversas versões deste plugin. A versão atual está apresentada aqui agora, na lateral. Ela possui funcionalidades que possibilitam todo esse auxílio de acordo com o perfil, pois esse plugin é capaz de, a partir de um formulário que os alunos respondem, apresentar um material de auxílio ao pensamento computacional, como pode ser visto aqui na lateral, na sessão, pensando como computador. Além disso, o plugin também indica textualmente a próxima lista de exercícios disponível e fornece mensagens de feedback de caráter motivacional, conforme o desempenho da última lista de exercícios que foi realizada. A confecção do material de auxílio, como esse texto e vídeo que está nessa sessão pensando como computador, também é resultado deste projeto. Acreditamos que o desenvolvimento deste plugin abre espaço para automatizar diferentes técnicas para adaptar o plano de ensino junto à turma, e no caso específico dessa disciplina de introdução à ciência da computação, também permite apoiar os alunos que podem ter mais dificuldades em desenvolver essas habilidades de programação, junto com o apoio do material de pensamento computacional confeccionado neste projeto, tem esse potencial de auxiliar o aumento da taxa de aprovação nessa disciplina, além de que facilitar o gosto desses alunos que não são da computação, com o gosto e o interesse pela questão de programação. Como o Próximos Passos também pode ser testado todo esse projeto em um ambiente mais próximo do real, além de confeccionar mais questões e conteúdos adaptados a diferentes perfis de alunos. É este o projeto, obrigada pela atenção.